Laura Maria dos Justos Tavares da Silva, juiz conselheira, exercia funções na secção regional do Tribunal de Contas desde 19 de maio de 2014. Tinha-se jubilado este ano. Era uma mulher da justiça, uma magistrada competente, rigorosa, independente, pessoa afável, cordata, com uma extraordinária dimensão humana, com o mais elevado sentido de responsabilidade e de respeito institucional. Cumpri-o exemplarmente a sua missão. Faleceu no passado dia 15 de novembro. Ficará na nossa memória. Registamos aqui hoje o nosso reconhecimento e prestamos a nossa homenagem pelo percurso brilhante da senhora juiz conselheira Laura Tavares da Silva. Aos familiares, amigos, aos colegas, à justiça. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata apresenta as suas condolências e manifesta o seu pesar por tão grande e inesperada perda.